Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Os livros de colorir viraram moda entre os adultos e são sinônimo de lazer e relaxamento. Dona Lourdes ganhou um no Dia das Mães e desde então não para de preencher as páginas. E o passatempo agradou toda a família. Cada um que colore uma parte do livro deixa sua assinatura. Meus netos chegam aqui, me ajudam a colorir. Minhas noras vêm aqui, me ajudam a colorir. Minhas filhas me ajudam. Então todo mundo faz parte. Nas livrarias, a moda pegou até quem não tinha tanto interesse. Carolina não veio para comprar o livro de colorir, mas acabou se deixando levar pela novidade. O ambiente, além de ser muito agradável, deixa a gente bem à vontade também. E claro, já que está na moda, a gente também quer participar. Até as editoras cristãs entraram nessa febre. Em abril, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou duas publicações, com ilustrações para colorir e versículos dos salmos. Segundo o secretário regional, é uma oportunidade de levar a palavra de Deus a várias pessoas. Então a pessoa, enquanto está lendo o salmo e está colorindo, ele está pensando naquele texto bíblico. É uma forma de a pessoa também ter um momento inspirativo e é uma maneira também, de quando a gente presenteia alguém, de evangelizar a pessoa na palavra de Deus. A pessoa relaxa, tem aquele momento de sair daquele estresse, mas ao mesmo tempo é um momento de meditação. Carolina gostou da ideia e vai levar um exemplar para casa. Foi muito legal ver que eles conseguiram contextualizar isso para o nosso meio cristão, né? Então acho que vai enriquecer bastante. Mãe, pai, criança, vai unir a família. Com certeza, vai ser uma lembrança muito legal para mim, irmão mais nova. Que legal aí essa matéria, muito bacana. Primeiro eu quero registrar aqui um abraço para a dona Lourdes ali. Foi bom vê-la agora ali nesta matéria. Dona Lourdes é mãe de um dos meus amigos de infância ali. A gente conviveu muito na casa dela, cortou muito meu cabelo. Que legal, dona Lourdes, ó. Beijo, dona Lourdes, a dona Lourdes que é a vovó aí da nossa Thalita Dyer, nossa jornalista, que é muito legal. E para continuar falando ainda sobre o assunto dos livros de colorir, eu recebo a psicóloga Sônia Martins Herbig para falar para a gente sobre os benefícios aí do livro de colorir. Sônia, obrigado pela presença, muito bom dia e uma honra tê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, fico satisfeita de poder estar participando e ajudando as pessoas a até terem tempo para olhar mais para si mesmas. Sônia, eu queria te perguntar, livro de colorir é um negócio tão antigo que os nossos filhos usam, nós usamos quando éramos crianças, demorou demais a ser usado agora para o adulto, não foi não? Acho que sim, os adultos demoraram um pouquinho a descobrir isso, é verdade, Sérgio. Mas antes tarde do que nunca, né? É verdade. Então, acho que é um bom recurso. E essa indicação, nós vimos ali uma senhora, né? Sim. Que faz, que ela usa ali o seu tempo da parte da tarde ali para poder se distrair a cabeça ali, ter aquela ocupação. A partir de qual idade que isso deve ser usado? Assim, do jovem é bom usar, do adulto, do velho, como que faz? Olha, qualquer idade é adequado usar o livro de colorir. Penso que isso depende mais da necessidade da pessoa de tirar um tempo para si mesma, quebrar um pouquinho com essa correria do dia a dia, tirar um tempo para fazer algo para si, para relaxar, para descansar, até para fazer uma pausa, para pensar mais seriamente sobre as coisas depois que desestressar a cabeça. É tão interessante que hoje eu falei aqui sobre fuja pela sua própria vida, né? Uma das advertências da palavra de Deus ali. E eu vejo ali o Marco Aurélio, acho que foi entrevistado ali, falando sobre a beleza de colorir ali. É um tempo que a gente resgata no meio dessa correria, para olhar até para dentro da gente mesmo. Pode ser um tempo de auto-reflexão, vamos dizer assim, Sônia? Pode ser um tempo para auto-reflexão, se a pessoa até quiser fazer isso. Mas o que eu já tenho visto é que quando a pessoa vai colorir, ela até quer parar um pouco de pensar em problemas, pensar em coisas... É um descanso então. Exato. É um descanso, é um momento de pausa, até para exercitar a criatividade, para ver o que pode produzir de agradável, porque a pessoa fica de fato feliz com o resultado que ela obtém quando ela termina e os desenhos são bem elaborados, as cores ficam bonitas, até é um momento de ficar satisfeita consigo mesma. Pensando aí no desenvolvimento, hoje nós vimos algumas doenças tais quais a gente cita aqui o Alzheimer, por exemplo, que a gente é levado a fazer ali histórias em quadrinhos, palavras cruzadas e outras coisas, mas a terapia aí de colorir também ajudaria nessa parte também no funcionamento cerebral? No funcionamento cerebral, mas a nível de criança, né? Ah, sim. Mas, na medida em que você desestressa os seus neurônios, você também pode ajudá-los a encontrar formas mais tranquilas, mais produtivas de lidar com as situações também. Eu não diria exatamente para o Alzheimer, mas para qualquer patologia que necessite de um momento de pausa é recomendado, sem dúvida. Agora, pensando no ambiente corporativo, seria indicado, por exemplo, assim, os gestores empresariais aí, eles utilizarem nas empresas também, por exemplo, o funcionário está lá, às vezes, sob forte pressão, chegar um momento, ele deixar lá um livro, o funcionário ir lá, fazer o seu colorir, dar aquela pausa, isso ajuda até no processo produtivo? Sim, pode ajudar no processo produtivo, de ser algo diferente da atividade que o funcionário desempenha normalmente, então, ele dá um espaço para o cérebro descansar, para ele retomar a atividade, né? Depois desse momento de descanso. Ajudaria esse funcionário, talvez, aí, até no processo criativo da própria empresa, daquilo que se estabelece, daquilo que ele se propõe, talvez? Porque ele usando a criatividade ali, com as cores, com os lápis, nos desenhos, isso talvez poderia estimulá-lo ali, ter esse tempo, essa tranquilidade, para ele produzir mais? Eu acho que poderia, sim, ajudá-lo, mas eu acho que é importante, como as pessoas são únicas, né? Pode ser que numa empresa, porque o ambiente corporativo tende a ter algumas pressões, né? Ajudaria se o funcionário achasse, não, eu gosto de colorir e acho que realmente isso pode me ajudar. Eu acho que vai muito da característica de cada um. De cada um. Por exemplo, eu fico imaginando, para alguém mais, assim, hiperativo, alguém mais agitado, aquilo ali é um exercício gigante de alma, né? É. Na verdade, para pessoas hiperativas, até que têm dificuldade de se concentrar, pode sim ser um recurso a ser usado, aí sim até para ajudar no funcionamento cerebral mesmo. Eu, sinceramente, eu não me vejo, assim, ali, debruçado ali num livro desses para poder colorir, não. Posso, poderia, né, no meu caso, assim, pensando aqui agora friamente, poderia pensar, assim, ah, eventualmente, às vezes com os meus filhos ali, alguma coisa assim. Tem esse lado também que tem que ser respeitado, né, Sônia? Sim, é verdade. E o que a gente vê no mercado são vários livros de colorir, de vários temas. Então, aí até nisso, a pessoa parar para escolher algo que a agrade, né? Isso pode ajudar no sentido até da autoestima mesmo, da pessoa falar assim, nossa, há o que eu escolhi do jeito que eu gosto e aí vão tirar um tempo para algo só meu. E isso é muito positivo. Nesse processo terapêutico aí, o que mais traz de benefício, Sônia, que a gente poderia numerar para o pessoal de casa ou listar para o pessoal de casa essa arte aí de colorir aí? Penso que a principal coisa é quebrar o estresse, né, a pessoa desestressar. Até os livros colocam isso, são terapia para desestressar, né? Acho que esse seria o principal benefício. E o benefício que eu vejo que hoje no mundo tão corrido, tão rápido, de tantas exigências, você está dizendo, olha, agora é o meu tempo, o meu espaço. Até, né, falar com as pessoas em cada hora, olha agora, não me interrompa, porque eu vou fazer algo para mim. E como você sentou, Sérgio, de estar fazendo com os filhos, pode ser uma dinâmica para a família. Também pode ser, né? Isso que eu ia perguntar, eu acho que pode ser algo também familiar, um momento ali onde se distribui ali, lá em casa somos quatro. Então, distribui quatro folhas, ó, vamos fazer, vamos fazer aqui, depois uma galeria. Até para os meninos é um estímulo também, é uma dica para o papai e mamãe, até para ter esse momento ali de comunhão, né? Até, como você disse, de voltar para nós mesmos, mas também para a família. Para a gente não ficar ali, todo mundo, no seu smartphone, no seu tablet, na sua individualidade. Exatamente, você citou uma outra coisa que é importante. Nesse tempo de tudo virtual, muita tecnologia, realmente é um resgate de algo que a pessoa faz, independente de qualquer tecnologia. Né, pode ajudar sim a sair um pouco do computador, do smartphone, vendo que eu posso produzir algo independente de qualquer tecnologia, e algo bonito, e algo do qual eu vou me orgulhar. Isso é muito bom. A minha cabeça, Ossone, ela funciona muito, assim, nessa questão, assim, de pensar o que é o objetivo para a família. Eu trabalho com família e tudo. Então, eu já fiquei imaginando aqui a mesa da minha casa, a gente sentado ali na mesa, e, ó, me empresta o lápis vermelho, ó, me empresta ali o cinza. Ah, não, o cinza eu estou usando. Ah, não, isso é bom também para estabelecer as linhas de comunicação na família também. É um exercício, é a gente voltar ao simples, né? Exato. E também esse compartilhar que você diz, e até um dar palpite no desenho do outro, fazer alguma sugestão, até para trabalhar com filhos, adolescentes também, essa coisa de aceitar a sugestão do outro, aceitar a ideia do outro, avaliar. Olha, que joia, fica bom para mim, para o meu desenho, esse palpite que minha mãe me deu, meu pai também. E dá também para mostrar, pensando no ambiente familiar, dá para mostrar também um pouco também da individualidade, no aspecto positivo de cada um, da personalidade de cada um, as cores que se usa. Eu acho que isso também pode ser visto, não pode? Sim, a partir das cores, você pode ter uma ideia, até da, eu diria, da intensidade da pessoa. Do humor da pessoa naquele momento? Sim, do humor. E até a própria pessoa, no seu livro de colorir, ela pode ir avaliando, porque quem começa, dizem, pelo que eu já li, já ouvi, que a pessoa fica meio viciada, no sentido positivo daquilo. Então, até a pessoa vê, nossa, eu fiz colorir desse jeito, esse dia eu já não estava muito bem, nossa, nesse outro dia, pelas cores que usei, eu vejo que eu estava num estado de humor melhor. Isso também pode ser aferido, sim, pelos desenhos, pelo colorir. A gente falando dessas relações interpessoais aí, a gente vê, por exemplo, o marido e a mulher, às vezes não se conhecem, às vezes não tem esse tempo para olharem um no olho do outro, assim, saber como está. E o início da criação do homem e da mulher se deu nisso, da nudez. Quando Deus criou o homem e a sua mulher, os dois estavam nus. Talvez esse ponto também seja esse momento de resgatar intimidades, abrir linhas aí de um bom bate-papo entre o marido e a mulher, por exemplo. Não pode? Sim, pode. E aí pode até ser essa troca de um presente ao outro com um livro de colorir e até facilitar essa interação, essa conversa, né? A partir, inclusive, de retirada de tecnologias, de televisão. Não sei se está longe, né? A tecnologia... A televisão é joia, mas não dá para ser apenas a televisão. Então, os livros de colorir, sim, podem abrir esse caminho de interação. E dentro do processo, assim, terapêutico, eu fico imaginando, assim, que resgata em nós, acho que até a sensibilidade para o mundo à volta. Né? Sim. falamos aqui, né? Até condenando aí o uso excessivo dos smartphones, tablets, dessa tecnologia, computadores, individualismo, cada um está dentro do seu quarto, ligados, às vezes, no mesmo canal de televisão, mas cada um na sua televisão. Isso, talvez, essa terapia do colorir nos faz despertar, ou talvez nos faça despertar para o sentimento do outro, as questões que estão à volta, para parar um pouquinho mais, para não olhar só para o nosso umbigo, né, senhora? É verdade. Nós estamos numa era tão egoísta, né? Sem dúvida. E aí, até também, você falou, né, do uso excessivo do smartphone, o excesso sempre é inadequado, perigoso. Então, até o livro de colorir, dependendo, pode virar um excesso, né? Não, agora é o meu tempo, né? E ficar muito tempo nisso, né? Mas, certamente, pode ser algo positivo para a pessoa, para o casal, para a família. E é uma arte também, né, Sônia? Vamos dizer assim, trocar aí, como essa questão de uma arte, de uma terapia, vamos dizer, barata, que pode nos prevenir de muitas questões futuramente. Pode nos prevenir, talvez, de uma depressão, não é verdade? Porque ali você já está ali tendo esse escape, é uma válvula. Isso é muito interessante, também, no contexto da gente olhar prospectivamente, né? Sim. Eu acho que, realmente, o livro de colorir pode ajudar a prevenir, né, alguma patologia nesse sentido. Só que o que eu acho importante salientar é que o livro de colorir, em si, ele não é uma terapia, ele é um recurso. É um recurso. Terapêutico, né? E até isso que você falou de depressão, de... É importante a pessoa perceber ela se sentir um tanto deprimida. Está usando o livro de colorir, se continua se sentindo deprimida, aí, sim, é preciso tomar uma providência, né, mais assertiva. Mas, sem dúvida, o livro de colorir, ele pode causar um desafogamento, né, interno, que certamente vai ajudar bastante a pessoa. E como nós falamos um pouquinho antes de estarmos no ar, você falou também a questão do nível de estresse ou de problema que a pessoa tem. Tem que... A gente tem que considerar isso. Às vezes, o problema é tão grande que o livro de colorir não vai resolver. Não, não vai. E pode ser até usado como um parâmetro. eu estou achando que estou muito estressado, mas alguém me sugeriu o livro de colorir. Eu vou, começo a fazer uso dele. Mas, se aquele nível de estresse continua me incomodando, continua me atrapalhando na funcionalidade, nas minhas atividades do dia a dia, então, aí, sim, o livro de colorir não está sendo o suficiente. Preciso, então, buscar uma ajuda mais efetiva. E também não pode ser olhado como a solução dos problemas. Ah, claro. Porque aí pode ser também uma fuga, né, Sônia? Tem que resolver algumas coisas? Não, não vou resolver porque agora eu vou colorir. Também tem que ter essa disciplina, tem que ter essa sensibilidade para poder usar bem dessa ferramenta, desse recurso, né, Sônia? Exatamente. Você falou uma palavra ótima. Sensibilidade. Olhar para a gente mesmo com sensibilidade para perceber os nossos limites, para perceber aquilo que realmente nos incomoda para, como você disse, ao invés de fugir, tá, vamos procurar enfrentar as dificuldades, os problemas, né, de um jeito tranquilo para chegar a uma solução saudável. Então, aí, é aquela condição disciplinar, né? Eu sei que eu estou com o meu problema, eu sei qual é o meu problema, eu sei o que eu preciso fazer, então, eu tenho que fazer. O colorir já toma um lugar específico apenas, não é para ir para esses extremos, né? Exatamente. Os extremos sempre são negativos, né? Que joia. Ô, Sônia, que bate-papo gostoso, eu quero te agradecer, viu, por nos ajudar aí no domingo agora, depois que nós almoçamos, fomos a um shopping aí almoçar em família e aí minha esposa comprou lá. Um para a minha sogra, se ela está assistindo agora, acabou a surpresa, porque ainda não deu, e também para uma amiga nossa também, que ela entende, a minha esposa entendeu que para ela seria bom esse momento. Ela é uma mulher muito criativa, muito, sabe assim, então acho que ela, então vai ser muito legal. Então a gente, foi um tempo também gostoso, como você disse, de parar para escolhermos, tentarmos ver, assim, ó, isso aqui vai servir, esse serve bem para essa, mas esse não serve bem para outro. Então até nos relacionamentos aí é bom, a escolha do presente, né? Exatamente, de ver aquilo de cuidado com o outro, na escolha do presente e a pessoa no cuidado com si mesmo, que nada impede que a pessoa vá, livraria e se dê de presente o livro de colorir. Além de dar livros, esse livro de colorir também é uma excelente pedida aí para um presente, né? Com certeza. E isso pode ficar depois, é uma recordação, é um negócio sempre bonito que vai estar ali, porque a arte da pessoa, a gente tem os quadros em casa, tem os objetos que às vezes a gente faz, mas tem ali o livro de colorir que é uma, também esse lado também do, vamos dizer assim, do ego, você fala, olha, eu fiz de realização, isso é bom, né? É excelente, até algumas pessoas até já compartilham, mostram os seus livros, porque ficaram tão satisfeitas com a produção, com o resultado, que resolvem compartilhar, pode ser até um motivo, uma boa conversa para tomar um café, bater um papo, né? Então ajuda aí até na aceitação, na afirmação, na autoestima, na autoestima, isso é muito bom. Com certeza. Sônia, muito obrigado, querida, pela sua vida aqui no nosso programa. Agradeço o convite. Volte sempre, a gente sempre está precisando de profissionais assim, competentes como você, e aqui, de tudo um pouco, a gente, o que mais tem é assunto aqui. Tá, Jóia, muito obrigada, agradeço, agradeço a todo mundo que nos assistiu, nos ouviu hoje. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.